O primeiro-ministro da Guiné-Bissau avança que há um inquérito em curso na sequência de ter denunciado uma tentativa de golpe de Estado no país. Aristides Gomes disse ainda que o governo está focado na preparação das eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Apoiantes do antigo presidente da República Democrática do Congo, Giuseppe Gabila, afirmaram que não há qualquer obstáculo na Constituição do país que impeça o anterior chefe de Estado de se candidatar em 2023. Por agora, o antigo presidente vai assumir o papel de senador vitalício, um cargo atribuído aos antigos chefes de Estado da República Democrática do Congo. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um violento protesto contra o primeiro-ministro, Giuseppe. Estradas foram bloqueadas, pneus queimados, segundo a Agência Estatal de Notícias do País.